Dívida de curto e dívida de longo. Vamos falar sobre rolar a dívida. Os bancos são mestres disso daí. Bom, o que significa rolar a dívida? Empréstimo de curto prazo, vamos supor que custe 5%. Empréstimo de longo prazo é 10%. Então o que é melhor tomar emprestado é? Empréstimo de curto prazo, que custa somente 5%. Eu só vou pagar 5% de juros. Você acha que eu vou querer ficar pagando 10%? Ah, Tiago, mas eu venci em um ano. Opa, aí eu pego mais dívida de curto prazo para poder pagar a parcela da dívida de longo prazo. E ir no jargão financeiro, isso é rolar a dívida. Bom, e o ideal para um banco? Um banco conservador. Você imagina o seguinte, se você botar num banco... Espera aí, botar fica feio pra caramba. Mas se você investir em um banco muito arrojado, o custo dele não conseguir rolar a dívida é a falência. Talvez seu dinheiro não valha nada. Opa, então Tiago você está me dando uma clareza aí. Então o ideal seria o que para uma instituição financeira? Que ela tomasse dinheiro emprestado no longo prazo e emprestasse também no longo prazo. Mas para e pensa, se eu consigo rolar a dívida e a diferença desses juros de 5% com juros de longo prazo de 10% dá uma margem muito maior? Eu, como dando do banco, assim, desculpa falar, mas sem muita responsabilidade deles adentrarem no meu patrimônio, eu vou querer ser conservador? Eu vou ficar esperto, né? Fico esperto mesmo. E se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queria que você entenda que bancos conservadores são o melhor... Perdão, é a melhor aposta no longo prazo. Muito obrigado.